Olá meu querido, minhas queridas, tudo bem? Aqui o Gesso, dentro das plantas, estou fazendo aqui esse vídeo para mostrar para você a nossa querida murta, gente, olha a murta, a murta é uma planta de pote pequeno, aonde os passos adoram comer o fruto dessa planta e ela é muito usada, muito usada para fazer seca viva, tá? Seca viva, então está aqui a quantidade de murta, tá? Que você pode adquirir também a sua muda de sica de murta para seca viva, tá? Muito linda e maravilhosa essa linda planta aqui, que você pode murar o seu terreno, a sua cerca, a sua chacra, a sua fazenda, tá? E deixa um espetáculo essa linda planta aqui maravilhosa, tá? Então que são mudas de murta, tá? Para seca viva. Nós ainda temos aqui, vamos procurar, nós temos aqui essa caça daqui, que me parece que eu devo ter mais por aqui, ali no canto, bem lá no fundo, deve ter mais, tá? Deixa eu ver onde tem mais, tá? Ali, ó, deixa eu ver, eu vi uma quantidade aqui também, que é tanta planta, que a gente quase perde, olha aqui, ó, tá vendo? Isso aqui também são tudo mudas de murta, tá? Para seca viva, tá ok? Então está aí para você, meu querido, meu querido, forte abraço, e continua dando um like e se inscrevendo no nosso canal, tá? E lá está o nosso contato, lá no fundo da descrição, tá ok? Fica com Deus e que Deus abençoe grandiosamente. Fica com Deus e que Deus abençoe grandiosamente.